Olá pessoal, beleza? Mais uma vez venha para o meu canal, subscreva. Hoje vou falar do fisiculturista Renato Cariani, que hoje está a sofrer uma busca e repreensão pela Polícia Federal por tráfego de droga e desvio de produtos químicos. É visto que o Renato Cariani é um dos maiores influenciadores do mundo fisiculturista e também um dos milionários. Hoje ele tem mais de quatro empresas bem faturadas. Só uma das empresas, ano passado, faturou mais de 840 mil reais. Então, ele é um milionário e agora a polícia descobriu que o valor todo que ele ganhava vinha do tráfego de droga e desvio de produtos químicos. O que você acha disso? Subscreva, comente e partilhe essa informação aí. Valeu! E aí